Um acidente, o motorista do carro para, desce, começa a conversar com o motorista do caminhão. De repente, o motorista do carro acha melhor ir embora, ele decide que não quer ficar ali. Entra no carro, sai arrancando, atropela o motorista do caminhão e foge. Dá pra acreditar? Isso foi em Barra Velha, na BR-101, e testemunhas gravaram o momento de fuga. Veja. O vídeo, gravado por uma testemunha, mostra o momento em que o motorista entra no carro e deixa o local do acidente depois de ter batido em um caminhão. Repare que ele está na companhia de outra pessoa, que entra pelo lado do passageiro. A batida aconteceu na marginal da BR-101, em Barra Velha. Segundo testemunhas, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez. O homem deixa o local acelerando forte e cantando os pneus. Ele faz a volta e, antes de fugir, teria atingido o motorista do caminhão, que aparece nesta imagem sendo socorrido com um ferimento no braço. O homem que dirigia o carro e que teria provocado o acidente ainda não foi localizado. Deu para ver ali na imagem, né? O sujeito sai, arrancando em alta velocidade, duas pessoas estavam no carro. Olha, poderia ter matado o motorista do caminhão, né? O motorista desceu do caminhão para conversar. Quem filmou disse que o sujeito estava louco, louco, que apresentava nitidamente, visivelmente, sinais de embriaguez. O sujeito entrou no carro, saiu acelerando, deu meia volta ali, ó, esse momento, e foi para cima. Acertou ali o motorista do caminhão e foi embora. Foi embora o motorista do caminhão ali, ele aparece na imagem depois. É que o vídeo é curtinho, mas dá para ver. O motorista do caminhão, ele aparece ali, ó, com a mão no braço, ó, depois que ele é atingido pelo carro. Provavelmente o retrovisor deve ter atingido ali, eu acredito. Mas que cena, que coisa, o que está faltando para essas pessoas assumirem as responsabilidades, né? Fogem, abandonaram os dois, né? Porque eram duas pessoas, um estava ali no banco do passageiro. Abandonaram o local do acidente, tentaram atropelar o motorista. Ó, veja aí, presta atenção. Ó lá, ele acerta o motorista agora, dá para ver, ó. Ó o motorista chegando atrás ali da cabine do caminhão, ó, tá vendo? Da carreta. Ah, vou te falar, viu? A pessoa está na rua, está trabalhando, o outro está cheio de cachaça, segundo informaram as testemunhas, e aí comete uma loucura dessa.